Marítimo na TSF, boa tarde, o Colégio do Marítimo está em tempo de aniversário, soma já 14 anos, vamos dedicar o nosso programa ao Colégio do Marítimo e por razões óbvias estamos online, estamos via Skype, hoje com a professora Patrícia Monteiro, também com a educadora Rubina António e ainda com o professor de Educação Física Ricardo Caldas. Mas começo pela professora Patrícia Monteiro. Professora Patrícia, como é que está a viver este tempo em que estamos a trabalhar, mas todos em casa? Tem sido uma adaptação, difícil não digo, mas desafiante, estar a trabalhar com idades tão pequenas como é no caso do Colégio, não é fácil, mas nós professores temos a capacidade de nos adaptar e está a correr, melhor do que o expectável. Rubina António, certamente com saudades das crianças, dos alunos do Colégio, como é que está a viver esta nova situação para a humanidade? Portanto, está sempre assim complicado, visto também ter uma criança com 11 anos cá em casa, saber tentar gerir, fazer aqui uma gestão familiar, uma gestão com o meu trabalho, está sempre um pouco assim complicado, mas estou a conseguir, está a correr tudo bem. Professor Ricardo, certamente as aulas mais desejadas pelos miúdos são as de Educação Física, que são aquelas que é para jogar à bola e fazer atividade física. Saudades dos meninos, como é que se pode levar a Educação Física até às crianças neste tempo de quarentena? Bom dia, antes de mais, olha, de múltiplas e variadas formas, seja através de jogos, de brincadeiras, que eles praticamente já fazem em casa, com os pais sozinhos, com os irmãos, com os avós, com os tios. Portanto, saudades sim, muitas dos miúdos e de estar principalmente ao ar livre e a conviver com as outras pessoas, nomeadamente neste caso com os nossos alunos. Relativamente às nossas aulas através da internet, lá está, como a Patrícia disse, a Rubina vai ser um desafio, mas nós cá estamos para superar os desafios e os obstáculos que se nos deparam. E com a ajuda deles, estamos numa fase inicial, mas vai correr tudo bem e eles certamente também estão ansiosos que nós conhecemos as aulas propriamente ditas online e ao vivo com eles. Portanto, vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. Amanhã é aniversário do Colégio do Marítimo, 18 de 4 de 2006, precisamente há 14 anos que o Marítimo retomou o sonho de ter um estabelecimento de ensino. Há uma questão que gostava de colocar aos três. Como é que é viver uma escola, ter uma escola, participar numa escola, num clube desportivo onde o futebol tem muito impacto? Patrícia Monteiro. É sempre um desafio. Trabalhar no Marítimo, quem trabalha no Marítimo sabe que é um enorme desafio. Para além de que nós aproveitamos esse gosto pela bola e, como é que eu hei de dizer, transportamos para a sala de aula, aproveitamos o gosto que eles têm pelo futebol e damos a volta às situações e trabalhamos também junto dessa vontade que eles têm. Os meninos adoram o convívio com os jogadores. Na hora de almoço, quando nós os encontramos, eles ficam todos satisfeitos porque podem passar perto dos seus ídolos. e fazer parte deste projeto, que é um projeto tão diferente, tão desafiado, que o nosso Presidente tem um orgulho enorme, é muito gratificante. Eu posso dizer que faço parte da escola do país que trabalha neste modelo, que trabalha neste modelo. Não é todo o professor que pode trabalhar este modelo que nós temos e é muito, muito gratificante fazer parte desta maravilhosa equipa que nós temos. Educadora Rubina, os meninos mais pequeninos já sabem que estão inseridos num estabelecimento de ensino em que está dentro de um clube desportivo? Vai depender da faixa etária. Claro que os bebés ainda estão... Ah, estamos a falar dos bebés, é isso. Sim, estou a falar dos bebés, porque estou na creche, são muito pequeninos, ainda estão a tentar-se a perceber onde é que estão inseridos. Mas falando mais a nível do pré-escolar, acho que é muito bom para as crianças estarem inseridas neste projeto, tal como a Patrícia disse, é desafiante. Nas horas das refeições é muito agradável ver a interação que as crianças têm com os jogadores, as emoções que eles sentem quando vem o seu ídolo. É muito gratificante. Aquela ansiedade por vezes quando querem encontrar aquele jogador que eles gostam bastante e que são sempre nos jogos, como é que eu vou dizer, a tirar por eles, a gritar. É muito gratificante ver a felicidade das nossas crianças quando demonstram estas emoções lindas. Professor Ricardo Caldas, na sua área, na Educação Física, também é uma forma de fazer o transporte destes mesmos alunos para modalidades que o marítimo tem e que são muitas? Sim, obviamente, e nós somos uns felizardos por isso mesmo, por termos, por termos, por termos uma base muito grande de miúdos e depois podermos canalizar para as múltiplas atividades e modalidades que o marítimo tem. São diversas, o que nos permite também diversificar e encaminhar os miúdos para as áreas que eles mais gostam e se sentem à vontade e se identificam. Também deve ser gratificante, como professor de Educação Física e, claro, o abertente do desporto, vivermos um colégio num clube desportivo que é único no nosso país. Fantástico. O que é que nós podemos querer mais? Temos a maior carga horária a nível de Educação Física, quer na região e, provavelmente, no país. Um projeto único e que nos deixa, para quem é da nossa área, extremamente felizes e satisfeitos por podermos ter um projeto desta envergadura, com tantos miúdos que nós podemos trabalhar, obviamente as crianças são todas diferentes, têm custos diferentes, têm objetivos diferentes. E estar numa academia desportiva, como é o colégio, e poder fazer o transfer do colégio para o clube e para as modalidades que eles sentem mais à vontade e gostam, é fantástico. Quando falam com os seus colegas nesta área de Educação Física e quando afirma que trabalham no Marítimo, no Colégio do Marítimo, como é o feedback que recebe desses mesmos professores, uma vez que este é um projeto único em Portugal? Querem saber? Interessa-se por saber como é que funciona, qual é a carga horária, que tipo de atividades é que nós temos, como é que é feito o transfer do colégio, depois para as respectivas modalidades do clube. É toda uma envolvência que depois nós vamos falando e vamos explicando. E, de facto, quem tem filhos e gosta que eles pratiquem desporto, por que não começar no Colégio do Marítimo e depois poder fazer o transfer para as modalidades que eles gostam. São muitas horas que eles têm de atividade física e, para nós, é fantástico e depois poder reunir uma equipa em torno de nós, seja do taekwondo, seja da ginástica, futsal, futebol, futebol nem se fala, não é? Mas temos este ano, por exemplo, que temos um núcleo de xadrez, atletismo, natação, um sem número de modalidades que nós podemos abordar, trabalhando com outros colegas das respectivas áreas, mas fazendo aqui um trabalho multidisciplinar fantástico. Professora Patrícia Monteiro, connosco há alguns anos, a trabalhar no Colégio do Marítimo. Estamos a fazer anos, só que, desta feita, vamos festejar de forma diferente, certo? Muito diferente. Muito diferente. Sinto especialmente falta daquela exato que nós, no Colégio, vivíamos sempre, nas vésperas do nosso aniversário, preparar festas de forma diferente. Nós tentamos, ou sempre tentamos, fazer festas diferentes, mais dinâmicas. Este ano temos que nos adaptar às circunstâncias. Vamos chegar na mesma. Os nossos alunos têm preparado inúmeras surpresas, vão-nos mandando vídeos a deixar-os para baixo, mas a falta do contato humano já se faz sentido. O ideal seria estarmos todos juntos, à volta de um enorme bolo, para cantar-os para baixo, tirar-nos as velas. Mas, para começarmos a voltar a fazê-lo, fiquem em casa. Professora Patrícia, acho que o professor está a passar hoje por uma situação especial, que é, muitas vezes, quando vem para o intervalo, vem com uma dor de cabeça, porque os meninos portaram-se mal e fizeram muito barulho. Desta feita, há uma saudade desse mesmo barulho. Enorme. Eu, mesmo assim, tenho a sorte de ter um grupo. O meu grupo de trabalho é fantástico. Muito participativo. Eu tenho contato com os meus alunos, todos na mesma. Temos feito aulas online, só que eu, agora, consigo desligar microfones. Na sala não consigo desligar microfones. E eu, aqui, no computador, consigo desligar os microfones. Mas sinto imensas saudades de chamar a atenção, senta-te direto, vira-te para a frente, fica calado, presta atenção. Faz parte do seu professor. Acho que já está em nós estas constantes chamadas de atenção. Mas, olha, tenho-lhe a dizer, senhora, que os nossos alunos continuam a responder da melhor forma. Eu, para além de termos um grupo de trabalho de suentes, não de suentes, fantástico. Também temos uns de suentes fora de sério. Os nossos alunos também têm de responder da melhor forma possível. E eu, pelo menos no meu grupo, e penso que, no geral, só tenho a agradecer a colaboração dos pais, que tem sido fantástico. E temos também o nosso diretor pedagógico, o Rio Osório, que anda sempre em cima e que não dá qualquer... Não tem de ser de outra forma. Quem eu conheço já sabe. Senhora Educadora Rubina António, o que é que se tem feito para falar com os meninos do pré-escolar, mas vou mais longe, com os meninos tão pequeninos como são os seus? Portanto, nós estamos a proporcionar atividades médicas, por exemplo, atividades de medicina, de culinária, de educação física. Os professores de educação física também nos apresentam vários links, por ver esses vídeos em que colocámos na plataforma para que os pais possam fazer com os seus filhos em casa, nos momentos em que, como assim dizia, nos momentos em que eles consigam. Nos momentos em que eles consigam. E mais, tentamos também estar sempre em contato pela plataforma, através das mensagens. Como é que eu vou lhe dizer mais? Vocês têm o vosso projeto, as histórias? Sim, também é assim. Também temos inserido um projeto que é as contadoras de histórias, em que contamos uma história por semana e tentamos que as crianças e os seus carregados de educação participem através de... Vou lhe perguntar, então, como é que tem sido a vossa ligação com os alunos, com os encarregados de educação, bem como os trabalhos que estão a fazer, quer no pré-escolar, quer para os alunos da creche. Nós, educadores, estamos a trocar diariamente mensagens e vídeos com os encarregados de educação, com os alunos, através de atividades de necessidade fina, culinária, yoga. Temos colocado alguns links, alguns vídeos em que os professores de educação nos estão a proporcionar. Temos também o projeto das contadoras de histórias, que continuamos a trabalhar. E depois recebemos o feedback por parte dos encarregados de educação, através de fotos e vídeos. E, de momento, acho que falo por mim, falo pelos meus colegas, e está a correr muito bem. Estamos a ter um feedback 90% dos pais, dos encarregados de educação. Muito bem. Professora Ricardo Caldas, hoje em dia, com as redes sociais, as coisas estão muito mais fáceis? Estão. Bastante. O que seria de nós, neste momento, para o bem e para o mal, sem estas plataformas e sem este número infindável de recursos. Obviamente, permite-nos uma aproximação maior aos nossos alunos, alunos, familiares, amigos, às pessoas que nos são queridas. Sem isto, obviamente, neste momento, estaríamos todos em casa, a olhar uns para os outros e ser-nos impossível falar, como estamos a falar, por exemplo, neste momento. E, nomeadamente, também, relativamente, o contacto com os nossos alunos seria impensável, não é? Iria haver um afastamento muito, muito maior e um isolamento ainda maior. Vou pedir aos três uma mensagem dupla, no sentido da promessa de, em setembro, estarmos todos juntos, bem como os parabéns ao Colégio do Marítimo. Professora Patrícia Montano. Queria aproveitar essa oportunidade para me parabenizar o Colégio do Marítimo, com os seus 14 anos, dizendo que é um orgulho enorme fazer parte desta família, e estar praticamente desde o início da formação do Colégio. Já sou das mais velhinhas do Colégio, mas sempre me sinto nova, como se estivesse a iniciar, porque trabalhar no Colégio do Marítimo todos os dias é uma aventura e nós temos que nos reinventar constantemente. Deixar também a promessa, que em setembro voltamos a nos encontrar, ainda mais motivar, e com certeza com outro espírito ainda mais dinâmico para trabalhar com os nossos alunos. Obrigado. Educadora Rubina António. Quero, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Colégio do Marítimo. Quero agradecer por me terem dado a oportunidade de estar a trabalhar lá. Em setembro, espero estar de volta. Porque as saudades são grandes, são muito grandes, e parabéns a esta grande equipa, a equipa super fantástica que nós temos. De momento estamos muito mais unidos, muito mais unidos do que nunca. Muito bem. Professor Ricardo Caldas. Antes de mais, muitos parabéns ao Colégio. Ao contrário da Patrícia, este é o meu terceiro ano no Colégio. É um desafio, foi um desafio, está a ser, e irá a ser certamente daqui para a frente. Espero que venham muitos mais, espero continuar ligado a esta equipe, a ver, vamos. Tudo depende do trabalho realizado, do nosso diretor, se vai, se continua a gostar dos meus lindos olhos. Mas, portanto, fora de brincadeiras, é um desafio, é um desafio, e para quem é da minha área, é fantástico ter este número de horas e este projeto tão aliciente. Relativamente a setembro, antes de setembro, temos de nos cuidar, temos de ficar em casa, temos de nos proteger a nós e aos nossos, para que sim, em setembro, possamos votar todos bem, com os mesmos e com mais alunos de preferência, para continuarmos este projeto fantástico. Muito bem, obrigado aos três, mesmo que à distância, mas sempre juntos. Boa tarde, este foi o seu Marítimo, na TSF. Boa tarde, este foi o seu Marítimo.